Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse coque rosca que é super fácil de fazer e assista até o final pra você aprender como fazer essa rosquinha se você não tiver uma. Primeiro a gente faz um rabo de cavalo, aí pode ser mais pra trás, pode ser mais pra cima, vai depender do seu gosto. A gente vai precisar de dois elásticos, tá? Um pra fazer o rabo de cavalo e outro pra prender. E alguns grampinhos de cabelo. Se você não tiver essa rosca, depois eu vou te ensinar a fazer com a meia. Então assista até o final. Ali a gente encaixa essa rosquinha. E se no caso for uma meia ou uma rosquinha fechada, é só a gente descer ela. A gente vai espalhando o cabelo ali, ó. Tem que ver se tá tudo preenchidinho, cada cantinho. Agora eu vou pegar um elástico e eu vou prender isso aí. Depois só dá uma ajeitadinha, ó, se ficar meio alto. Puxar o cabelo pra baixo. Que aí ajeita. E você também pode fazer esse cabelo que ficou solto, você pode fazer duas trancinhas e enrolar em volta da trança. Ou então você pode só enrolar ali igual eu fiz. E ir passando e prendendo com o grampo. Você também pode deixar umas mechinhas soltas. Fica o seu gosto. Prontinho. É bem fácil de fazer, gente. Não ficou, ó, 100% perfeito. Porque eu queria fazer rapidinho pra mostrar pra vocês e não ficar um vídeo muito longo. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique aí em gostei, se inscreva aqui no meu canal. E esse foi o resultado. Olha, essa é a minha rosquinha. Ela tem um negócio de abrir, de prender, né? E aqui é uma meia grande, uma 3 quartos. Ali a gente corta a pontinha e é só enrolar a meia. Ali ela fica do mesmo tamanho, não tem muita diferença. E é super fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.